Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues, esse é o meu lado e a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 46 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio do Código de Vagas número 029, vagas destinadas aos servidores do IFES, Campos São Mateus. Nós tivemos um total de três inscritos para o total de uma vaga. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Aqui a lista gerada. No final da lista nós temos a semente, que é uma sequência numérica utilizada para fins de auditoria. Agora às 11h47, damos por encerrado o sorteio. Agora às 11h47, damos por encerrado o sorteio.